Aaaaah! Meu Deus, o Maldi tá atrás da Chu! Meu Deus do céu! Corre, Julinha! Você nunca vai me pegar! Aí, ó, 5, 4... E aí, tá aí! Chu! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais de vocês de Hololox, e hoje nós estamos aqui de Mamãe Hum! Olá, pessoal! Tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para jogar o Filler Chase 2! Isso mesmo! Então, bora lá! Começou! O monstro foi escolhido e ele é o Baldi! Sim, gente, o professor de matemática! Nossa, mas a gente tá numa caverna? O que é a escola? Eu, hein? Ah, eu não sei onde que a gente tá! Mas olha só, mãe, a gente tem que completar os nossos objetivos, e o meu é coletar 8 anéis! Ah, o meu também! Ah, deve ser igual pra todo mundo, então! Ah, deve ser! Quem que é você? Tá, beleza! Ó, gente, o objetivo é o quê? Sobreviver o tempo versus o monstro que vai tentar nos caçar! Sim! E eu espero sobreviver, gente! Eu já achei ele! Sério? Vai correndo, né? Mas eu tô presa aqui numa ilha, gente! Não é possível! Pra onde é que eu vou? Eu já peguei 5 anéis, isso! Será que eu tô presa com o molde? Não, o anel sumiu! 4 anéis! Que louco, 5? 4 anéis! Era pra ter sido 5, mas eu tenho a impressão que desapareceu! Mas você coletou? Coletei! Você apertou E? Aham, eu só que ele sumiu! Porque ali só tá aparecendo como 2 barra 8? Ó lá, 5 agora! Beleza! Consegui! Ah, será que todo mundo tem o mesmo objetivo, mas não conta como todo mundo? Não, eu acho que conta em individual, né? Ah, entendi! Eu acho, não sei! Tá, e a minha lanterna tá acabando já! Mas eu vi, mãe, que tem lanternas no chão! Ah, tem? Tem, ó, tem um monte, mas não dá pra pegar! Será que dá pra trocar? Ah, aqui um anel! Acho que só uma por pessoa, né? É, deve ser! Por enquanto, o balde não tá atrás de mim, não! Nem de mim, nem encontrei ele, tá de boa sobreviver! Tá tranquilinho! Falta 2 minutos pra acabar, hein? Muito fácil! Por enquanto! Eu gostei desse mapa, gente! É muito escuro e aterrorizante! As pedras têm uma textura estranha, né? Oi, mãe, tudo bom? Ah, você tá aqui! Eu tô procurando os anéis, mas não achei! Eu tenho 6 anéis já! Tudo isso? Aham! Só tenho 3! Nossa, Ju! Tô louco, gente! Eles tão por aí! Em algum lugar! Ah, obrigada! Ajudou bastante! Tá por aí! Eu acho que se coletar tudo, será que ganha moeda? Eu acho que é isso, né? Ah, será? Eu acho que deve ter a moedinha! Ó, tem mais uma lanterna! Ih, o balde tá atrás de você, não tá não? Meu Deus, ele tá matando alguém! Não tá atrás de mim, não! Ai, o que é isso aqui, Azul? Que susto, mãe, não faz nenhum! Ah, conta de matemática pra resolver! Não, ele me matou! Você ganhou conta de matemática? Eu cliquei! Ah, tinha um negocinho azul, assim, uma telinha azul! Deve ter sido uma bait dele! Eu não acredito! Será? Não clica se você vê, Ju! Ah, é? Tinha tipo um livrinho azul! Eu fui lá, cliquei e falei, nossa, o que será que é isso? Aí apareceu pra resolver a conta de matemática e ele já veio e me matou! Eu não vou clicar em nada de matemática, não! Eu, hein! Ó, pra expectar, Ju, fica super claro! Então, tô te vendo bonitinha aqui, André! Ah, é? Porque aqui tá super escuro! Super escuro, né? Você pegou esse anel aí? Tá ali? Que não? Que não? Que não? Pra mim, na minha tela, gente, tá aparecendo um anel flutuando aqui! Ah, deve ser o teu anel! Ah, será que eu tô vendo o meu? Deve ser, né? Eu acho que sim! Eu coletei 4 de 8, mas é só isso! Ô, o balde tá nessa direção, Ju, volta! Ai, ele tá nessa direção! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! 50 e poucos segundos pra você sobreviver! Calma, gente, calma, calma, calma! Ai, você tá vendo? Meu Deus, eu tô vendo! Meu Deus, gente! Ai, eu tô ganhando! Não clica em nenhuma bait dele, hein! Uh, um anel! Achou? Achei! Ah, ali ó, um negocinho verde! Ou será que só eu que tô vendo? Não, eu não vou clicar em nada verde, não! É, não clica se você ver! Ah, ele tá atrás da Ju! Meu Deus, o balde tá atrás da Ju! Meu Deus do céu! Corre, Julinha! Você nunca vai me pegar! Ele tá muito atrás de você! 16 segundos, você precisa sobreviver! 15... Ele tá atrás, ele tá atrás! Ele tá atrás! Ele tá atrás! Meu Deus, 9, 8... Corre, Ju! Tô machucada! 5, 4... Ele tá aí! Não! Foi quase, pessoal! Quase, gente! Não acredito! Bora lá! Que começou, hein! Nossa! É um monstro roxo! É um zoiudinho que eu vi, hein! Eu vi também! Ó, Mamis, a nossa task é colocar códigos e também... Ah, esqueci da minha lanterna! Ah, lanterna! Eu também! E a gente também... Ô, que susto, senhora! Não fica aí na porta! Nossa, eu preciso achar uma lanterna! Ai, que código! E a gente também, pessoal, esqueceu de colocar o som na primeira partida! Então agora a gente tem som! Qual que é o código? 2... Melhor com som, né, gente? Melhor com som, né, gente? Não, esse aqui não é o código! Não! Beleza! Código incorreto, não! Calma, calma! Nossa, tem um bicho aqui? É um monstro isso, gente? Amara que eu peço um tempo pra mim! É oito... Que horror! Sete... Oito... Nove... Dois... Alguém tem aí uma... Aêêêê! Como é que é o nome? Negócio de iluminar, gente? Lanterna! Lanterna? Alguém tem uma lanterna? Eu sei que eu não tenho! Tá mó escuro! Não tô achando nada! Nem uma lanterninha! Uns sons de corrente, pessoal! Acho que não é das portas! Escutei alguém morrendo! Nossa, não enxergo nada, gente! Alguém morreu! Alguém morreu! Será que a gente pega as lanternas das pessoas que morreram? Talvez! Será que é por isso que tinha um monte de lanterna? Tinha você? Ah, tem... Você só tinha kit, senhor? Ah, o monstro tá aqui! Tá atrás de mim! Lanterna! Eu tô na escuridão! Achei lanterna! Boa, Ju! Tá louco, fechou a porta na minha cara! Ah, não! Eu tô sem fôlego! O bicho me matou! Meu Deus! O quê? Ele me deu uma dentada, Ju! Tô louco! Olha lá meu corpinho! Tá, eu acho que a gente completou o nosso objetivo! Tá ali 4 de 4 de código! Ó, gente! Se vocês estiverem vendo minha tela aí, pelo menos vocês vão conseguir enxergar a Ju agora, porque lá pra ela tá bem escuro com certeza! Tá super escuro! Mas aqui na minha tela eu consigo ver ela! Ó, não tem ninguém atrás de mim, tá tranquilo! Que bonitinha, Ju! A lanterninha na mão! Será que só posso me esconder? Que graça! Nossa, não posso esquecer de pegar a lanterna, gente! Sério! Ih, não dá pra pular! Ah... Mas tem saída aí, Ju! Ó, pessoal, eu fico tirando a lanterna da minha mão porque eu quero que tenha bateria! Bateria! Sim! Pra quando tá muito escuro! Ó, tem um corpo aí! Eu acho que eu morri por aí, hein! Nossa, que susto! Tudo bom, senhor? Nossa! Nossa! Já achei que era um monstro, já! Nossa! Não, mas o monstro é roxo, gente! Que interessante, gente! Calma aí! Sério, e ele pegou, abriu a baita boca dele e me deu uma dentada! Meu, hein! Olhou! Horrível, gente! Falta dois minutos, a última eu quase consegui! Quase, Ju! Ó lá meu corpinho, Ju! Ó o corpo da Mami lá atrás! Lá atrás! Lá atrás? Ah, lá! Aí! Que dó, que dó! Tadinha de mim! Ai! Ai meu Deus do céu, cuidado! Esse coelho aí fica me assustando, gente! Esse coelho tá te perseguindo! Nossa! Você não é o monstro! Eu acho que não tem saída aí não, hein! Tudo bem, eu me escondo! Ele nunca vai me achar! Espero que sim, né? Espero que não ache! É, continua andando, gente! Tá escondido também não é a Play! Sim! Será que eu posso vir pra cá? Acho que sim! Falta 1 minuto e 23 segundos! Boa! E o teu objetivo é você conseguir eu cumprir? Tá tudo 4 barra 4 e 1 barra 1! Então eu acho que sim! Ah, é? É! Eu não fiz nada! Você não fez nada? Só coloquei um código! Então eu acho que esse aqui é conjunto! Ah, deve ser de equipe então! Sim! Beleza! Gente, o monstro não está em nenhum lugar! O monstro sumiu! Continue assim! Pera, escutei um barulho! O player morreu! Fez um tum! Uh, o que que é isso? É outro player, não é? Tem alguém brilhando! Ah, é um item! É só a pessoa que brilha mesmo, gente! Achei que era um item! Eu achei que era um corpo! Não, era um corpo! Ah, era? Por isso que é porque a pessoa tem a skin e a skin... Ai, o bicho! O bicho passou ali, você viu? Eu vi! Ele passou no corredor do lado! Eu vi! Ai, meu Deus! Ai! Ai, gente! Calma, mãe, calma! Calma! Tá tudo tranquilo! Seguro! Não sei! Ai, pelo amor de Deus! Ele não tá atrás de mim, não, né? Gente! É muito escuro esse jogo! É super escuro! Não é muito escuro! E os monstros são aterrorizantes! Eles são muito feios! Ah! Ali! Saiu correndo, hein? O ET, gente, do nada! 10 segundos! Boa, Ju! Espero que você não encontre ele! Ah, eu também espero! Pode ser que ele apareça do nada! O player morreu! Ah, mas daí voltou o tempo! Aí, ó! 5! 5! 4! E... Ah, não! De novo, não! 3! 2! 1! 4! Yes! Oh! Olha que sobrevivemos! Boa! E olha só que sou eu! Meu Deus, gente! Ai, que horror! Que bicho feio! Não fala assim de mim! Hahaha! Eu hein! Tô toda roxa, pessoal! Eu hein! Meu Deus! Ai, eu esqueci de ir pegar a lanterna! Bom objetivo! Mataram todo mundo! Olha só, pessoal! Ai, eu não acredito que eu esqueci de pegar a lanterna de novo! Ai, eu consigo ver as pessoas! Sério? Vem cá, peça! Vem com a lanterna aqui, menino! Vem! Meu Deus! Ah, que legal! O que é isso? Ah, achei que podia me esconder, não dá? Gente, como é que mata? E você consegue ver, Ju? Eu consigo ver onde é que as pessoas são! Gente, que horror! Gente! Que horror! Eu tô com medo! Venha cá! Aaaaah, a Julia tá vindo! Gente, eu não consigo ver nada, calma! Meu Deus do céu! É, eu não consigo ligar, eu não consigo ligar! Gente, eu quero lanterna! Ai, calma, calma! Aqui é uma lanterna! Eu tô sem estamina! Calma aí, calma aí! Consegui, boa! Pera, 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 pera! Não quero fazer isso não, não quero fazer isso não! Nossa, o que que vocês estão todos escondidos aqui, gente? Nossa, a gente tá no cenário de Five Nights, gente! Que horror! Hahaha! Com a Julia, solta! Gente, eu tô aí de primeira pessoa, não! Calma! A Ju está um pouco confusa, gente! Mamis, eu consigo virar player! Ah, sério? Eu, eu me transformei em você! Você se transformou em mim? E daí eu matei a Julia! Como ousaste? Eu não acredito! Você também consegue se camuflar, eu não acredito nisso! Pra você! Não, não, não! Por que eu? Por que que você tava aqui? Eu? Eu tava? Ah! Ai, gente, eu tô sentindo que eu vou levar um susto! Ah! Ai, gente, vocês viram a Julia! Meu Deus do céu! Mata! Mata! Gente, calma! O bom é que tem muita gente viva ainda! Nossa, gente! Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver! Calma, calma, calma aí, senhora! Esse bichão roxo não tá com nada! Tá com nada! Tá com nada! Vem a cá! Ai, meu Deus, será que sou eu? Pera aí, pera! Ai, eu tô com falta de ar! Eu perdi a pessoa! Meu Deus do céu! Alguém apareceu correndo, não há velocidade, então eu vou pro lado oposto! Isso sim! Uh! Vem a cá, garoto! Ai, meu Deus do céu! Tem saída por aqui? Nossa, gente! Não tem saída! Calma, eu tô cansada! Você tá cansada? Eu tô cansada, eu tô cansada! Gente, 50 e poucos segundos a gente vai conseguir sobreviver! Vai conseguir não! Porque a Monstra Ju não tá com nada! Ah é, mãe? É! Ah é! Ah é, mãe? Gente, que medo! Ah, meu Deus do céu! 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 Que medo! Volta aqui, Pia! Gente, vou ficar escondida! Eu, hein? Ai, gente, esse bicho cansa muito rápido! Hum, pois é! Tô vendo! Esse bicho não mata ninguém! Não mata ninguém! Tom pra mim! O que é que eu matei? Nossa, eu tinha que achar um monte de coisa! Tinha que encontrar cupcake e não achei nada de cupcake, gente! Ou eu achei e não peguei, né? Ai, alguém tá morrendo perto de mim! Morreu! Hahaha! Meu Deus do céu! Tá, foram pra lá! Eu só tenho 12 segundos! Não vai dar, gente! Não vai dar! Calma! Já era! Já era! Ih, eu tô cansada! Pelo menos eu vou sobreviver! Ai, gente, quantas pessoas será que vão sobreviver? Não sei! 9, 8, 7, 3, 2, 1! Pessoa! Yeah! Mas tem 6 players, hein? Ó, ó! Eu não tô dançando! Tô estática, gente! É a única que tá dançada, pessoal! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreva no canal e deixe um seu favorito e compartilhe nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!